Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui novamente no GTA V, hoje eu tô aqui agora pra tunar esse carro que eu tinha comprado no vídeo passado, né? Mas agora sim, galera, a gente vai tunar ele. Deixa eu até chegar aqui do lado e mostrar com detalhes pra vocês porque esse carro vai mudar totalmente, beleza, pessoal? Esse daqui, eu até esqueci o nome dele, é Moon... Vamos ver, vamos ver? Mumbin, tá? O D-Class Mumbin. Ele é da categoria Potentes, galera, apesar do tamanhão dele, é um carro potente. E vamos lá, galera, a gente fez a primeira missão com o Lamar, desbloqueou aqui pra gente poder tunar os carros Lowrider e é isso aí, tô muito empolgado. Vamos nessa, galera. Eu cheguei a entrar aqui, galera, não vou mentir pra vocês, eu cheguei a entrar aqui no Bênis, porém eu não tunei nada, galera. Até porque eu não entendi muito bem como que funciona e eu vou tirar essa dúvida agora, beleza? Então vamos lá, D-Class Mumbin, primeiro carro que a gente vai tunar. Vamos nessa. Olha só, galera, tem um esquema chamado melhoria, tá, galera? Ele custa, na verdade, R$350 mil, galera, é super caro, mas se você não comprar isso daqui, você vai tunar o seu carro normal, ou seja, não tem nada de diferente, tá? É isso que eu vi e eu não paguei R$350 mil porque eu queria deixar pra comprar no vídeo, tá? Então a gente vai comprar isso aqui, R$351 mil, o carro é barato, mas a tunagem é super cara, galera. É, a Rockstar não é boba não, gente. Olha isso, véi. Que loucura, galera, mudou totalmente o carro, hein? É como se fosse comprar outro carro, né, gente? Enfim, agora a gente vai pra tunagem básica, né, tunagem normal. Chassis, lataria. Tá. Ó, aqui a gente já pode tampar. Isso aqui é legal, não sei se eu vou deixar tampado, vamos ver depois, né? Motor, nossa, véi. Bloco de motor, galera, V8 pintado. Olha que animal, gente. V8 segmentado pintado. V8 cromado. E o segmentado cromado, e agora, véi? Ah, eu vou colocar o cromadão, galera. R$50 mil no motor, gente. Olha o preço. Se vocês puderem, vejam quanto que eu vou gastar pra tunar esse carro. É absurdo, galera. Filtro de ar cromado, duplo e tubos horizontais. Com certeza os tubos horizontais ficam mais legais, né? Tudo que é mais caro é mais bonito, né, gente? E aqui o motor em si, né, galera? Vamos lá. Caraca, velho, que insano isso, galera. Escapamento. Ponteira cromada. Não muda do convencional, né? Mas ficou bem show aí. Explosivos não. Grade do radiador. Temos a grade cromada e a grade bilé. Que fica da hora também. É baratinho isso, né? Buzinas. Ah, padrão. Ah, foram divididas em classes agora, né? Musicais. Tá. É, não teve... Acho que não teve nova não, galera. Vamos ver. Ah, low riders, ó. Nossa! Escuta de novo, galera. Olha que épico. Pera aí. Que massa, pessoal. É a música do San Andreas. Liberty City. Vamos ver essa. Nossa! Caraca! Quem jogou GTA IV essa música aí é espetacular, galera. Eu vou comprar essa. Eu achei. Ela ficou mais legal do que a do San Andreas. Ó. Bom. Achei demais, galera. Eu vou ter vários carros, então... Não por isso que eu vou... Não vou ter a outra, né? Hidráulica. Vamos ver como que funciona isso. Que isso, velho? Bomba dupla cromada. Olha. Dois em dois. Modelo V. Olha, eu confesso que... Eu nem sei o que é isso, gente. Bomba. Bomba hidráulica. Instale um sistema hidráulico para poder subir e baixar a carroceria do carro. Bombas mais potentes fazem saltar mais alto. Então, eu vou comprar essa aqui. What the fuck, gente? 237 mil. Caramba, gente. É muito caro isso, velho. Acabamento. Olha o dinheiro que eu estou gastando. Meu Deus, gente. É quase um milhão em cada carro. Sem zoeira. Ó. Painel modificado. Olha que absurdo, galera. Olha. Com um DVDzinho ali. Com um sistema de som aqui do lado. Cor primária. Extremo. Eu confesso que eu gostei desse, galera. Cor interna. Mas esse aqui vai ficar na cor primária, né? Tá. E agora? Tá. Vamos colocar esse, então, galera. Nossa, gente. Ah, cor interna. Dá para mudar a cor. Ah, muda a cor do volante, inclusive. Aqui o volante, no caso, nem dá para personalizar. Nossa senhora. Esse carro é vermelho, gente. Olha que animal, gente. Caraca, velho. Esse carro vai ser vermelhão. Galera, que absurdo. Como é caro isso. Enfeites. Bubblehead. Olha que lá. Da hora. Mariáque preto, verde. Vamos ver. É muita coisa de louco, hein, galera. Ó. Jogadores de basquete. Da hora, isso aí. Liberty. Salamanders. Nossa, que show, velho. Ah, tem que ser o Niga, né, gente? Tá. Tem os personagens e o macaco. Tem até o ceifador, gente. Bom, eu vou colocar esses aqui, galera. Porque eu achei da hora. Cadê? Não. Vou colocar um jogador de basquete aqui, porque eu achei muito louco, velho. Ou de beisebol. De beisebol, vai. Mostradores. Caraca, galera. Que que é isso, mano? Olha. Personalizando ali, ó. O velocímetro, velho. Gente, que loucura é essa? Ah, eu... Nossa. Eu vou colocar ali, ó. Qual? Caveirão aqui, galera. Caveirão, hein? Portas. Altofalante pé rapado. Básicos. Avançados. Audiofólio. Meu Deus. Extremos. Caraca, velho. Que isso, minha gente. Extremos, é lógico. Bancos. Meu Deus, gente. De couro personalizado. Aqui não dá pra ver muita coisa. Mas eu vou colocar. Volantes, galera. Bem que eu achei que esse volante tava muito feio. A3. O sapo. Hot rod. Retro duplo. Ano 50. Nossa, velho. Pera aí. Agora... Nossa. Chapado. Agora eu vou pirar, hein, galera. Qual que eu... Ó a corrente, velho. São muitas opções, gente. Se eu for escolher... Eu acho que eu gostei... Tipo desse daqui, ó. Ou desse. Mas tem... Aquele de correntão também é... Ó, animal, velho. Esse daqui também ficou... Não, não. Esse aqui, galera. Deco. Beleza. Câmbios. Nossa, dá pra mudar o câmbio. Ó, o câmbio ali em cima. Bola 8. Olho. Dado. Granada. Uma caveirinha. Fumando. Meu Deus, gente. Pistão. Pedra preciosa. Revolver. Nossa, um revólver aqui, gente. Pisswaster. Tá aí agora. Qual que eu vou colocar, velho? Tem que ser esse diamante aqui, galera. Vermelhão também. Placas de enfeite. East Side. West Side. Los Santos. Magnetic. Magnetic. Serifado. Boars. Vagos. Nunca serão, né, gente? San Andreas. Iniciais San Andreas. Bênis. Oh, esse de neão é insano, hein, galera? Los Santos. Curti esse, hein? Vamos ver. Ah, vai ser o San Andreas, galera. San Andreas. Não vou nem olhar os outros. Esse Bênis tá legal também, mas o San Andreas é San Andreas. Cor das luzes, gente. Tá. As luzes ali no painel, no caso. Ah, também tem em volta dos alto-falantes, né? Tô vendo ali embaixo, ó. Deixa eu ver, velho. Um vermelho, será? Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que um vermelho ou um branco combinaria legal. Se bem que nem tem... Ah, branco. Esse branco gelo. Ok. Meu Deus, gente. Quanta coisa. Acabamento. Cor interna. Ainda posso mudar, né? Mas, enfim, galera. A gente vai ter muito carro pra poder mexer nisso daí, né? Enfeitos. Eu vi todos, né? Sim. Tá. Caraca, galera. Já foi meio milhão só pra tonar o carro. Se for o valor dele. Xenon, é lógico. Kits de neon. Layout. Vamos colocar em todos os lados. Cor do neon. Sem dúvidas é um vermelho. Que carro animal, galera. Que carro animal. Que isso. Estampa. Nossa senhora, velho. Gente. Olha esse. Tá. Vamos ver todos primeiro. Esse azul tá muito show também. Retro vermelho. Ficaria show se eu pintasse o carro de vermelho, né? Tá. Eu acho que a gente deve pintar o carro antes de ver isso daí, velho. Tá. Estampa, né? É aquilo ali. Placas. Suporte de placa. Nossa. Tem um de suporte agora, galera. Olha aí. Gostei desse havaiano. Já vou colocar ele. Dave Jones. Tá. Tem de corrente. Caveira flamejante. Pitbull. É. Placa exclusiva. Vamos ver. Bênis. Olha que show. Albany. The Class. Isso aí é um The Class, né? Se não me engano. Penetrators. Que loucura, hein? Nossa, galera. Eu tô... Olha, essa placa do Bênis tá muito bonita. Tá. Eita. Susto, gente. Cheguei que era no jogo, hein? Nossa, galera. Cor principal. Aqui eu vou colocar o vermelhão, galera. Daí, em cima disso, eu vou escolher aquela pintura lá. Esse daqui é o vermelho torino, né? Tá. A cor secundária... Cromado, vai. Eu não uso muito cromado. Mas dessa vez eu vou usar emblema do comando. Ah, vai. Vai sim. Teto. O que dá bagageiro? Ah. Extensão do... Nossa, gente. Eu vou colocar essa parada aqui, velho. Eu sou bem louco, né, gente? Tá, vamos lá, galera. Eu vou voltar aqui pro... Pra... Onde que é? É tanta coisa, galera, Que eu nem... Estampas. Estampa. Agora... Nossa. Aqui não apareceu muito. O vermelho não vai aparecer, né? O azul. Ó, esse ficou da hora. Listra, retrô, vermelhas. Se bem que esse também ficou animal. É difícil achar um que vai ficar feio, né, gente? Ah, eu vou colocar esse, velho. Gráfico puros. É esse mesmo. Ah, que da hora. Tá, placa. Já foi pintura, já foi teto, já foi vender. Porta de caçamba. Step. Ah, vamos colocar, galera. Tá aqui, vamos colocar. Nossa, ainda tem... Meu Deus. Porta malas. Olha isso, gente. Sistema de som, galera. Sistema de som. Quadrados. Redondos, né? Subwoofer grande. Meu Deus, que animal, gente. Caraca, galera. Olha isso. Ah, sem dúvidas é esse. Nossa, eu não vejo a hora de sair desse carro daqui pra ver ele, velho. Tipo de roda, galera. Originais do Benny. Nossa, tem várias. Olha que da hora essa roda, velho. Eu não vou colocar nesse carro, não. Deixa eu ver. Nossa. Olha essa. Galera, rodas novas é o que eu queria. Eu vou colocar essa Waves. Gostei muito dela. Nossa, tem muita roda legal, gente. Tá, eu coloquei essa. Tem a roda do Low Rider, galera. Vamos ver. Ah, mas essa parece aquelas que já tinha. É, é aquelas que já tinham. Tá. Cor da roda. Nossa, ele só muda um filetinho em volta. Beleza, dá pra colocar vermelho, então. Vermelho. Que coisa de louco. Cadê o vermelho? Vermelho. Ok. E ela fica cromadona, né, galera? Design de pneu, velho. Como assim? Linha branca. Branco clássico. Branco retrô. Que é mais largo ainda, né? Ó. Linhas vermelhas. Linhas azuis. E Atomic. Agora eu tô entre o branco retrô e as linhas vermelhas, gente. Ah, vamos colocar o retrozão aqui. Fumaça de pneu. Eu nem vou colocar, galera. Preta, porque é a mais baratinha. Melhorias de pneu. Prova de balas. Ok. Janelas. Fumei escuro, porque, né, o som tá lá atrás. E é isso, galera. A gente terminou. Meu Deus, vamos ver esse carro, galera. Eu acho que eu... Nossa, esse vídeo vai ficar bem longo, galera. Mas, caraca, velho. Que carro é esse, gente? Não, primeiro que eu tenho que saber... Eu tenho que pagar 100 agora pro mecânico, velho. A suspensão, galera. Suspensão. Ó. Eu tenho que pegar o esquema de fazer o carro pular, gente. Ah, olha aí, ó. Pera aí. Que da hora. Pera aí, volta. Desce. Sobe. Ó a buzina, galera. Que show, galera. Eu tenho que aprender como que eu abro o porta-mala dele, velho. Nossa. Que isso, velho? Como assim? Como que eu abro o porta-malas, gente? Eu já arranquei a porta do meu carro. Não sei o que houve. Ó o neonzão. Vamos ver por dentro aqui, ó. Primeira pessoa. Só um zero, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui. Ó o câmera ali. Que louco, velho. E ó o bonequinho mexendo na cabeça, gente. Que loucura, hein? Bom, primeira pessoa não é tão interessante. Nossa, galera. Não faz isso, não. Eu quero saber como que abre o porta-mala do carro, gente. Ó, abriu o capô ali meio que sem querer, né? Ainda não peguei o jeito de pular direito com o carro, galera. Caraca, velho. Enfim, galera. Eu vou consertar ele lá porque eu quero saber como que... Ó, abriu o porta-mala dele. Tá. Será que é assim? Inventário? Não, né? Não, objetivos. Tá, não é isso, né? Porta dos veículos, todas? Como assim? Tá. Abrir? Ah! Gente, é assim. Caraca, velho. Caraca, gente. Calma aí. Tem funções remotas ali ainda. Vamos lá. Tem que ver melhor isso aqui. Olha esse sistema de som, gente. Olha isso. Olha a porta do carro que eu arranquei fora. Ah, velho. É muito... Ah, não é pra fechar, maluco? Ó. Ela abre. Galera, simplesmente animal essa DLC. E eu só consigo pensar agora em... Em poder tunar os outros carros e ter dinheiro, galera. Porque o dinheiro aqui foi... Olha. Uma coisa de louco, hein? Funções remotas do veículo. Vamos ver. Quando eu estiver fora do veículo, né? Motor ligado. Ah, faróis. Ligado. E dá pra deixar uma rádio ainda. Que louco, galera. Que louco. Vamos fechar as portas. Olha que show de bola, hein, galera. Era pra abrir o capô também, né? Mas o capô quebrou. Galera, sem palavras, hein? Estou sem palavras pra essa DLC. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo, eu trago outro carro aí. Tunar. Pra gente tunar, beleza? Não sei qual vai ser. Mas... É isso aí, pessoal. Empolgado demais, hein? Vamos fechar as portas. Aqui fecha. Falou! Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. E fui! Fui!